Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Além dos limites, arriscar. Se vão fugir, fujam agora. Sai daqui! Dr. Michael Morbius, o senhor passou dois meses desaparecido. E foi encontrado no navio cargueiro que veio parar em Long Island. O que fez com seu corpo, doutor? Eu queria saber. Eu estava morrendo, agora me sinto mais vivo que nunca. Funcionou? Não exatamente. Eu tenho força e velocidade aumentadas. Habilidade de eco, localização. O que mais eu faço? Mas tem um limite. Tem que ter. Tem uma coisa dentro de mim. Que quer caçar. E consumir sangue. Michael. Você consegue controlar? Eu não sei. Metade da cidade quer matar você. A gente não pega uma coisa boa assim desde São Francisco. A outra metade quer controlar você. Ô, doutor Michael, a gente devia manter contato. Eu daria tudo pra salvar uma vida. Mas não sei o que sou capaz de fazer. Você salva vidas, não tira. Você veio curar o mundo? Ou destruí-lo? Quem é você, mané? Eu sou Venom. Brincadeira. Doutor Michael Morbius é ao seu dispor.